Como um pombo levava mensagens antigamente? Eu vou te explicar isso nesse vídeo com a ajuda do Clóvis, nosso querido pombo correio aqui. A verdade é que esses animais não levam mensagens, eles trazem, né? Os pombos têm a tendência de tentar voltar sempre ao local onde eles nasceram e se criaram. Então como esse nasceu aqui, se digamos eu pego ele e solto em Fortaleza, em outro estado, ele vai dar um jeito de tentar vir pra cá. E aí dessa forma as pessoas se aproveitavam disso, né? Amarravam as mensagens nas patas dos pombos. E aí quando eles tentavam voltar ao seu local de origem, a mensagem acabava vindo com eles, né? Então digamos que eu quero receber uma mensagem de alguém. Eu vou entregar esse pombo aqui, digamos que de presente pra essa pessoa. A pessoa vai levar ele pra longe e quando precisar me dar a mensagem, ela vai soltar esse pombo lá e ele vai tentar voltar pra cá. E assim eu vou ter acesso à mensagem. Então dessa forma as pessoas utilizaram isso por anos, né? Pra passar dinheiro, informação. Até na guerra os pombos foram utilizados, né? Espero que você tenha gostado. Tamo junto. É nóis. Valeu!